O Conselho Nacional de Direitos Humanos enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte prorrogue o prazo de uma decisão que suspende despejos no país. A decisão em caráter liminar foi deferida em dezembro pelo ministro Luiz Roberto Barroso e tem validade até a próxima quinta-feira, dia 31 de março. Caso o prazo não seja estendido, cerca de meio milhão de pessoas podem ser despejadas enquanto a pandemia de covid-19 persiste no país. A reportagem é de Júlia Pereira. Na última sexta-feira, o Conselho Nacional de Direitos Humanos encaminhou uma manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, solicitando a extensão do prazo da decisão que suspende despejos no campo e na cidade. A medida cautelar foi deferida em junho do ano passado no âmbito de uma ação impetrada em 2020, proibindo até o dia 3 de dezembro de 2021 medidas judiciais, administrativas ou extrajudiciais de remoções, desocupações, reintegrações de posse ou despejos para imóveis localizados na zona urbana. Próximo ao vencimento do prazo, Barroso determinou que as regras passassem a valer também para imóveis localizados em áreas rurais e estendeu as regras para o dia 31 de março deste ano. De acordo com um levantamento feito pela campanha Despejo Zero, 106 casos de despejo foram suspensos no período da pandemia, evitando que quase 23 mil famílias perdessem suas moradias, número que resultou da decisão do STF, junto a outras medidas, legislações e resoluções nacionais, estaduais e municipais. Benedito Roberto Barbosa, advogado da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e membro da campanha Despejo Zero, chama atenção para os desafios que serão enfrentados para manter as famílias em suas casas, caso a Suprema Corte decida por não estender o prazo da decisão. Caso não haja essa decisão, ela não seja prorrogada, aí a gente vai ter que atuar em caso a caso, nos estados e nas situações mais emergenciais. O problema é que em relação à emergência, são muitas emergências, porque nós temos muitas decisões penduradas, literalmente, na moratória, na prorrogação do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos aí com ansiedade, aguardando essa decisão do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, tentando também dialogar com o ministro e com o STF, para que, de fato, essa decisão em relação aos despejos no Brasil, ela seja mais uma vez, vamos dizer assim, prorrogada, para garantir um pouco mais de tranquilidade, para que as famílias possam fazer essa transição em relação à sua grave situação social nesse período de pandemia. Segundo os números da campanha Despejo Zero, desde o início da pandemia, o número de famílias despejadas aumentou 333%, chegando a 27.600. Mas, conforme aponta Ana Moraes, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, caso o prazo de vigência da decisão do STF termine na próxima quinta-feira, a quantidade de pessoas que correm o risco de perder suas moradias será ainda maior. Nos últimos dois anos, o número de famílias ameaçadas de remoção aumentou 602%, o que representa cerca de meio milhão de pessoas que podem parar na rua. Então, você despejar famílias dos seus territórios, você está colocando um número ainda maior de miseráveis na rua, em situação de vulnerabilidade completa, porque a gente sabe que a forma com que essas famílias têm de acessar alimento, de acessar seus direitos, é no seu território. Na moradia, é a escola que está perto, é o acesso a recursos de muitas vezes de trabalho que as pessoas têm aqui no seu local. E se você pensar no rural, são pessoas que têm a sua subsistência da produção da terra. Se você retira essas famílias do seu território, você está jogando na miserabilidade um número ainda maior de famílias. Então, o que a gente pede para o STF é a prorrogação, é que possa assistir a essas famílias e proibir que ações violentas venham a ocorrer com a não prorrogação. No último dia 17, os movimentos sociais foram às ruas de ao menos 21 cidades brasileiras em um grande ato nacional pedindo que o Supremo Tribunal Federal prorrogasse o prazo para a suspensão dos despejos. Segundo o advogado da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e membro da campanha Despejo Zero, estão previstos novos atos locais nesta semana, assim como uma reunião com o próprio ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Nós temos nesta semana uma reunião com o ministro Luiz Roberto Barroso para tratar dessa temática e aí para a gente levar os nossos argumentos. Já foi protocolada, inclusive, lá já foram protocoladas algumas petições no Supremo Tribunal Federal solicitando essa prorrogação, dessa moratória sobre os despejos. A expectativa é que haja mais uma prorrogação, dadas os impactos sociais, jurídicos, sociais, em relação a uma não extensão desse prazo mais uma vez. Nesta semana a gente também vai seguir ainda fazendo mobilizações locais, regionais, para tentar abrir, de alguma forma, o diálogo com os judiciários em âmbito estadual, nos judiciários estaduais. As mobilizações pela prorrogação do prazo da decisão do STF também podem ser feitas no ambiente virtual. Basta usar a hashtag Brasil Sem Despejo nas redes sociais. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.